Você conhece a dança e a arte flamenca? Não? Hoje nós estamos aqui no Centro Cultural de Humoarama para mostrar para vocês um pouquinho sobre essa arte e cultura espanhola. Olá, que tal? O flamenco é a música e a dança espanhola que é originária da cultura cigana e mourisca com influências de árabes e judeus. Associada principalmente à região de Andaluzia, na Espanha, tornou-se um dos principais símbolos da cultura espanhola. O novo flamenco é uma variação recente do flamenco que sofreu influências da música moderna, como a rumba, a salsa, o pop, o rock e o jazz. A partir dessas influências, o flamenco, que originalmente consistia apenas de canto, hoje possui acompanhamentos de guitarra, palmas, sapateado e do belíssimo som das castanholas. Aqui em Humoarama, uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o IFPR, Instituto Federal do Paraná e o Centro Cultural Schubert permitem aos apreciadores dessa arte participarem e aprenderem um pouco mais sobre o flamenco. E nós aqui do programa Marta Costa conversamos com a coordenadora do projeto que nos deu mais informações sobre a dança flamenca. O projeto faz um ano e meio que já está em andamento. Ele é um projeto de extensão do Instituto Federal do Paraná, no campus do Humoarama. Ele acontece gratuitamente aqui no Centro Cultural Schubert. De terças e quintas tem aula para a turma de intermediário e aos sábados tem a turma para os iniciantes, à tarde, das duas às três e meia da tarde. Eu participo aqui do grupo de arte flamenca desde setembro de 2011. Então, desde essa data, venho participando dos ensaios. Então, a gente faz bastante apresentações na cidade, fora da cidade. Já participamos em apresentações em Curitiba. Então, o grupo realmente vem sendo prestigiado pela população de Humoarama, da região e até fora da região. Não, não tem idade, mas a gente pede que as meninas já tenham 14, 15 anos para começar a fazer, porque ela tem uma parte de impacto grande, principalmente nas pernas, os braços também têm muito alongamento. Então, se a menina ainda tiver em formação, ela pode ter algum problema. Então, a partir dos 14 anos. E ambos os sexos. A gente hoje tem três meninos que fazem, eles fazem par com as meninas em algumas coreografias. Na Espanha, o homem dança, inclusive, de uma forma diferente da mulher, porque ele tem o sapateado mais forte, ele dança de calça, então aparece bem toda a musculatura, todos os movimentos são percebidos, as palmas são mais fortes. Então, são bem-vindos os meninos. E as meninas que gostam de dança, que gostam da cultura espanhola, ou que queiram só exercitar, né? O flamenco, ele ajuda muito na coordenação motora, ele ajuda no fortalecimento dos músculos da coxa, das costas, além de musicalidade, ritmo, disciplina. Mariana, o que você acha da arte flamenca? Bom, primeiramente, eu acho, assim, que é um incentivo à cultura aqui na cidade, e não tem explicação. É incrível estar aqui dançando. Eu, por mim, aconselharia todo mundo a estar aqui na arte flamenca. É uma dança de força, é sensual, ao mesmo tempo ela é alegre, ela tem várias caras. E o projeto em si mesmo, nós todos na dança temos muito vínculo de amizade, e é isso, eu gosto muito. Viu só, pessoal? Sigam a dica da professora Mari e suas alunas. Venham conhecer esse projeto de dança flamenca aqui no Centro Cultural de Humorama. Afinal, flamenco é arte, e movimento é saúde. É com você, Marta Costa! E 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 com você, Marta Costa! Obrigado.